Olha só que bonitinho, agora ela achou a dona, achou a dona e agora ela tá sossegada, tá em paz e tá feliz. É lindinha demais, muito amorosa, né? Os animais tem muito amor na gente, sim, quando a gente dá amor pra eles, né? Né, dona Aurita? É de granja, mas não tem nada a ver, o amor é igual.